Se nossa equipe tivesse um pouquinho mais de tempo, bastaria ficar aqui na confluência da Avenida E com a Jamel Sicílio ou qualquer outra via movimentada da capital e seria possível registrar mixórdias inacreditáveis no trânsito. É uma guerra. Entre turbinados e veículos de duas rodas se desenvolvem, por exemplo, tragédias cotidianas. Outro dia, um motorista de uma dessas caminhonetes tanque fecha um motociclista e, não satisfeito, atira para matar acertando no tanque de combustível, arriscando outros inocentes com possível explosão. Na mesma semana, um sujeito desce da moto, quebra o vidro de outro veículo, irritado, com uma pedra, em tempo de cegar os ocupantes com estilhaços e segue em frente. Olho no olho, urge indagar porque chegamos a esse ponto e, unidos, trabalhar para que a situação não piore, principalmente agindo contra a violência dos veículos de som, por exemplo, alto, que ainda se jogam sem receios a estuprar os timpos nos alheios. Tragédias já aconteceram por isso, hein? O que esperam para agir firmemente? Uma carnificina?